Obrigado por chegar até esse vídeo. Você está a um passo de fazer a diferença na vida de muitas pessoas de Batatais e ainda concorrer a cinco motos zero quilômetro. É a campanha Movimenta do Bem, do Movimenta Batatais. Cada cupom de 20 reais que você compra, financia 11 entidades que prestam relevantes serviços à sociedade de nossa cidade. São crianças, idosos, animais abandonados, portadores de deficiência e muito mais. E estão precisando de sua ajuda. Ainda faltam cupons para serem vendidos para a campanha não ficar no vermelho. O sorteio das cinco motos zero quilômetro acontece no próximo dia 6 de julho. Você já comprou? Ótimo! Se puder, compre novamente e aumente suas chances de ganhar. São só 20 reais. Está nas suas mãos. Por muito pouco, você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Procure a entidade do seu coração, adquira o bilhete e boa sorte. Sorteio dia 6 de julho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto